21 de maio, dia mundial da diversidade cultural. Prezada a comunidade acadêmica, esta data surgiu como sendo uma ocasião para promover a cultura e destacar a importância da diversidade como um agente de inclusão e mudança positiva na sociedade. Representa uma oportunidade para celebrar múltiplas formas de cultura tangíveis e intangíveis, como as indústrias criativas, por exemplo, e as diversidades de expressões culturais, além de servir como ferramenta fundamental para o diálogo, a compreensão mútua e os vetores sociais ambientais, econômicos, de sustentabilidade e desenvolvimento. Por isso, esta é uma data com um propósito notável e muito necessária, especialmente para o momento pandêmico em que estamos vivendo, onde a cultura tem sofrido um grande impacto e, por conta desta pandemia, nós todos estamos sofrendo com essa realidade. Consequentemente, queridos alunos e queridos professores e funcionários administrativos, isso tem exigido profundas reflexões sobre a empatia e fazer conexões entre crenças e culturas para a paz, equilíbrio e o fortalecimento das pessoas se torna uma real necessidade. Segundo a ONU, o DI oferece a oportunidade de aprofundar nossa compreensão e os valores da diversidade cultural e também avançar nos objetivos da Unesco que foram adotados em 2005. E aqui vou salientar o quarto objetivo, que é o dos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Importante ressaltar que aqui no Centro Universitário São Camilo de São Paulo, nós sempre estamos preocupados com o respeito e a diversidade cultural, uma vez que nossa comunidade acadêmica é formada por diversos grupos, com culturas, crenças e um conjunto de diversidades, de valores e vem trazer neste importante momento a valorização da diversidade cultural e, com isso, respeitar e fomentar a cultura no ambiente acadêmico, assumindo desta forma o compromisso de contribuir para uma melhor convivência nesta sociedade que tanto sofre neste momento em especial. Uma série de Reels e Lives estão programadas para os próximos dias, tanto pelos técnicos do Centro Universitário São Camilo de São Paulo, como também pelos alunos dos coletivos Guarda-Chuva e Feminista, bem como pelo Núcleo de Saúde Coletiva Negro, além de uma grande estante virtual que estará sob a responsabilidade da nossa biblioteca. Aproveitem este momento, que certamente será único em nosso querido Centro Universitário São Camilo e na formação acadêmica de todos vocês, sempre com a alegria de ser camiliano, o orgulho de ser camiliano e mais coração nas mãos. Grande abraço a todos e que esta semana seja inesquecível para todos nós. Um grande abraço. Até mais.